Muitos influencers também conseguiram se cacifar nos legislativos que endereçam um viés ainda mais conservador no legislativo municipal também, né, professor Rafael? Sim, com certeza. A gente tem visto, esse perfil não é novo, então já tem alguns anos que esses influenciadores digitais ou pessoas que têm grande visibilidade se elegem. Então, em algum momento eram jogadores de futebol, cantores sertanejos, e aí aparentemente chegou, principalmente em 2018 para cá, a vez desses influenciadores digitais. Então, muitos até começam com um perfil mais geral, de repente começam a tratar sobre política e invariavelmente acabam sendo eleitos, né, e puxam muitos votos e acabam, em alguma medida, sendo valorizados pelos seus partidos. Então, a gente está vendo isso chegar até as eleições municipais, que é uma coisa que ainda não acontecia tanto quanto nas eleições estaduais e federais.